Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui com o meu Lecheba novamente E uma coisa que aconteceu galera Tempo de chuva, vai andar, precisei aqui Nesse jogo para a brisa Fui usar o limpador O limpador funcionou, mas não acionou a água Não jogou água pra limpar o vidro São detalhes pequenos, mas a gente tem que ficar atento galera Vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui E pode ter acontecido com o seu também Antes de levar o carro na mecânica Repara você em casa Veja só galera, o que aconteceu? Coisa simples Porque a água não tá esguichando lá no vidro Aí eu cheguei aqui em casa, resolvi olhar Que eu tentei jogar água no limpador ali Não tava esguichando Olha galera, o que aconteceu? É plástico, é ressecado Quebrou Essa parte aqui quebrou Aí a água tá saindo com mais fluxo aqui Sai com mais fluxo aqui E não tem força Pra esguinchar no daqui E acabando que Nem o daqui sai Porque não tem força da água vindo E aqui porque quebrou E a água sai toda completa por carro Por esse motivo que não tá esguichando ali Coisa simples Muito fácil de resolver Um, eu vou tentar colar Fazer uma colada Esse aqui quebra mesmo porque esquenta demais Que tá bem em cima aqui do motor Tá vendo? A parte do motor fica aqui, esquenta É plástico E outra, o capu também esquenta Acaba aqui ressecando Com a vibração normal aí que você tá andando dia a dia Ele arrebenta A parte de trás também lá não tá funcionando Eu acredito também que seja Alguma mangueira arrebentada Mas lá eu não tenho muito uso não Então vou deixar Mas aqui não tem jeito Eu tenho que adaptar Ou eu compro esguicho novo Vou tentar encontrar na internet Um que dá aqui Ou do carro Ou um que caiba Ou vou tentar recuperar isso aqui Um vídeo assim rápido É dicas, tá? É coisa que acontece Não é defeito Não é porque o carro é ruim Né? Que eu já tenho aqui bastante vídeo De eu fazer a manutenção dele É... O carro é 2011 Então aí já tem o que, né? 11 com 11, 22 Tem 12 anos já o carro aqui Nós estamos indo ao 23, né? Então o carro já tem 12 anos que tá rodando Só comigo já tem aqui 10 meses Né? Já passou aí Então é isso, galera É peças aí que Infelizmente os engenheiros Fazem material de plástico E uma hora vai danificar Se gostou do vídeo, ó Aquele like Deixe seus comentários, galera É... Se inscreva no canal Se for inscrito O vídeo aqui super rápido Só mostrando aqui, ó Não tem mais o que fazer É realmente É colar ali Ou substituir a peça E vai tá esguichando água de novo Não foi entupimento Não foi o motorzinho que estragou Então o serviço é fácil Se gostou Like Se inscreva no canal Deixe seus comentários Se possível Compartilhe o vídeo E espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau